Sucesso É o chinelado do Palabéns Mais aparigueiro do que eu Só papai Mais aparigueiro do que eu Só papai Só papai Só papai Mais aparigueiro do que eu Só papai Só papai Só papai Papai foi pra cá voar Não tô sem nenhum corpo Mas quando o brega chique A cerveja é desconto Chegou em casa riso Amiga eu nem te conto Papai traçou mamãe Ainda deu cinquenta conto Mais aparigueiro do que eu Só papai Só papai Só papai Mais aparigueiro do que eu Só papai Só papai Só papai Só papai Mais aparigueiro do que eu Só papai Só papai Só papai Só papai Mais aparigueiro do que eu Só papai Só papai Só papai Só papai Só papai Só papai Mais aparigueiro do que eu Só papai Eu disse Só papai Só papai Mais aparigueiro do que eu Só papai Só papai Mais aparigueiro do que eu Só papai Só papai Só papai Só papai Mais aparigueiro do que eu Só papai Só papai Só papai Tchau, tchau.